O povo da França em Jesus tem a vitória? Sim ou não? Sim! Amém! Foi pra essa, irmão! Foi pra essa! Foi pra essa! Deixe a tristeza de lado E venha ser feliz com a gente Existe a felicidade Pra quem tem pé e olha pra frente Quem tem Jesus não vive triste Vive o quê? Vive contente Eu tenho a vitória, vitória Eu sei que ela é minha Eu já tô de pós Determinei, ela é minha Eu tenho a vitória, vitória Eu sei que ela é minha Eu já tô de pós Eu já tô mal Eu já tô gostando de pós-visa Eu já tô gostando Você que já chorou, eu já tô amigas Você que já chorou, eu já tô amigas Você que já chorou, eu já tô amigas Você que já chorou, é o seguinte Eu tenho a vitória, a vitória, eu sei que ela é minha Eu já tomei posse, depende de meia, ela é minha Eu já tomei posse, depende de meia, ela é minha Eu tenho a vitória, eu sei que ela é minha Eu já tomei posse, depende de meia Por essa oportunidade que o Espírito Santo continue abençoando Eu tenho certeza que a França, Paris é do Senhor Jesus